Olá, boa tarde. A chuva voltou a causar transtornos em Barra Mansa neste fim de semana. Na noite deste domingo, o bairro mais afetado foi o Ano Bom, que teve várias ruas alagadas. A água invadiu alguns estabelecimentos comerciais e comprometeu o trânsito, deixando as principais vias de acesso ao bairro interditadas. Antes disso, no sábado, já havia chovido 23 milímetros na cidade em menos de uma hora. O volume de água causou problemas também na rede pluvial, nos bairros Colônia Santo Antônio e Siderlândia, onde foi registrado um deslizamento de terra. A Defesa Civil informou que, apesar desses transtornos, os danos foram bem menores do que os de semana passada, quando o bairro Nova Esperança foi atingido por um enchente que causou vários prejuízos aos moradores. Informou ainda que a cidade não registra desalojados ou desabrigados nem feridos, que os alagamentos deste fim de semana foram pontuais e que a água escoou assim que a chuva parou. Já em Resende, a Defesa Civil confirmou que uma casa localizada no bairro Morada das Rosas, no distrito de Bulhões, teve parte da estrutura abalada neste fim de semana, também por causa da chuva. O imóvel precisou ser interditado e os moradores seguiram para a casa de parentes. Felizmente, ninguém ficou ferido. Até mais!